O Antônio Luiz tem mais informações pra gente do setor policial. Antônio Luiz, mais uma vez, bom dia pra você. Quais são as informações? Bom dia, Ana. Bom dia, mais uma vez, a você que se liga aqui no RCN Notícias, falando aqui de uma investigação da Polícia Civil que obteve êxito. Identificaram aí dois indivíduos que, no mês passado, no dia, mais precisamente, entre os dias 23 e 24, eles entraram numa residência que fica ali no bairro Santos Dumont e eles pularam o muro dessa residência e, olha só, a lista é grande. Eles levaram duas bicicletas, cafeteira, forno elétrico, lavadora de alta pressão, forno micro-ondas, notebook, relógio, televisores, mediatores, cadeira de área, mala de viagem e utensílios domésticos. E, lógico, né, gerou um grande prejuízo aí pros moradores. Ou seja, fizeram uma mudança, né, levaram tudo. Bom, a Polícia Civil pegou o caso e começou a investigar, a apurar o crime e o pessoal da terceira delegacia de polícia ouviu testemunhas, analisou os fatos e, durante esse processo, eles constataram que esses dois amigos do alheio levaram todos esses produtos de futo aí pra uma casa lá no bairro Santa Rita. E, ontem pela manhã, os policiais da terceira DP, os policiais civis da terceira DP, com o apoio do setor de investigação, o SIG, eles cumpriram o mandato e foram até essa residência. Chegaram lá e pegaram. A maioria desses produtos roubados estava lá e foi recuperado com sucesso. E, inclusive, os policiais identificaram aí os dois amigos do alheio, vou chamar de meliantes, tá? Um de 20 anos e o outro de 34. Os objetos foram recuperados, foram devolvidos para as vítimas, para os moradores, que foram afetados por essa ação criminosa. E, por meio da terceira delegacia de polícia e do SIG, mostrou-se aí o empenho, né? A eficácia da polícia em solucionar esses casos de furto e garantir segurança da comunidade. Aliás, eles até reforçam que é interessante a importância da participação, da colaboração da população, fornecendo informações que possam aí auxiliar a elucidação de crimes e reafirmando aí o compromisso de trabalhar incansavelmente para garantir tranquilidade, para garantir a nossa segurança. E as denúncias, inclusive, podem ser feitas através do telefone 6735243224 ou ainda o celular 992040244. Lembrando que essas informações vão ser mantidas no sigilo e no anonimato. Está aí, então, mais dois miliantes que estão fora de circulação e o que é mais importante ainda, o prejuízo foi amenizado para as pessoas que foram vítimas. Ana?